Como que é seu nome? Roseli Você mora aqui em Blumenau? Moro E faz tempo que a senhora trabalha na Oktober? Comecei esse ano Tá gostando de trabalhar à noite aqui? Tô Que horas que a senhora chegou? Seis horas E vai embora que horas? Duas horas A senhora é casada, tem filhos, como que é? Tô casada e tenho quatro filhos e quatro netos Ganha bem trabalhar à noite aqui na Oktoberfest? Aí eu não sei Não sabe? Não A senhora ainda não recebeu? Não, ainda não, vou receber dia 5 E ainda nem sabe quanto vai ganhar? Não A senhora tem casa própria? Não, paga aluguel E é caro o aluguel? 820 E o marido faz o quê? Meu marido é pedreiro E ele ajuda bem a senhora? Ajuda Quando eu tô desempregada, é ele que me ajuda Como que é o nome dele? Lorival Seu Lorival A dona Roseli vai fazer uma mensagem de amor agora pra você Olha pra aquela câmera e manda um beijo e fala o que a senhora sente pelo seu Lorival Muito amor, muito carinho E tu é muito carinhoso pra mim Gente, esse é o exemplo do nosso país Dona Roseli E eu gosto de gente de verdade É claro que a gente veio fazer o rec valendo E tinha que fazer uma surpresa pra alguém E a escolhida vai ser a dona Roseli Dona Roseli, a senhora tem Pix? Tem E a senhora tem vontade de comprar alguma coisa que a senhora ainda não tem? Tem um micro-ondas Um micro-ondas? A senhora não tem? Não Quanto custa um micro-ondas? Ah, dá um bar de 500 por aí Gente É o reflexo do nosso país Dona Roseli A senhora agora tem um micro-ondas, sabia? Tem mais alguma coisa além do micro-ondas que a senhora queira? Forninho Quanto custa o forninho? Ah, o forninho tá abaixo de uns 600 por aí Então é uns 600 do micro-ondas e 600 do forninho Isso Isso 1.200 Isso Tá bom pra senhora só os dois? Tá É o que eu mais preciso pra mim Na minha casa E tem alguma coisa que sem ser pra casa que a senhora queira? Ah, mas é roupa, né? Não precisa, né? E que roupa que a senhora tem vontade de comprar? Uma calça, uma camisa e um sapatinho Só um de cada? Só Blumenau me surpreendeu com a dona Roseli Olha isso, gente Ela quer um de cada Quanto custa um sapato, uma calça e uma blusinha? É, dá na faixa de 80, a blusinha A calça dá 80 O sapatinho é uns 100 por aí A senhora já tinha me visto na TV ou não? Já A senhora vai participar do sabadão na Band Do quadro Rec Valendo E toda vez que eu vou pras ruas Eu mostro personagens, heróis do nosso país E hoje a senhora é a minha heroína De verdade Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar um pix pra senhora Comprar tudo isso que a senhora quer Não tem nem palavra Então, gente Peraí que agora eu vou mandar o pix Seu nome é Roseli Terezinha da Silva? Isso Nunu? Isso Vê quanto entrou aqui Gostou? Gostei Dá pra comprar o micro-ondas? Dá Dá pra comprar o forninho? Dá Dá pra comprar as roupas? Dá Parabéns Eu pedi a Deus que me desse uma oferta Porque eu precisava muito dessa oferta O Rec Valendo tá aqui pra mostrar Heróis do nosso país Personagens de verdade do nosso país E por mais que a gente vá em um evento E faça a cobertura de um evento Não tem nada melhor do que cuidar de gente Esse é o dom do sabadão É pra isso que a gente tá aqui E se de repente eu te encontrar uma hora dessas Quem sabe pode ser com você Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite E eu espero comer meu lanche agora De salsicha alemã Gente